Um grande amigo do teatro, ele é formador de plateia, Silvio Lacerda com sua experiência. Gostar de teatro é muito importante, amar o teatro é melhor ainda. E formador de plateia, gente, essa é a função desse nosso grande amigo, a gente ser um grande voluntário que vai contar tudo pra gente, Silvio Lacerda aqui no Gente Carioca. Silvio, a partir de que momento você sentiu essa necessidade de ser um formador de plateia? Isso surgiu uma coisa de uns sete anos atrás, eu após me aposentar, eu resolvi estudar de novo, né? Porque na minha época a pessoa estudava até o terceiro ano de nazial no máximo, porque ele tinha que ajudar a família e não tinha condições de dar prosseguimento nos estudos. Uma família pobre, vieram do norte e tudo. Eu peguei, eu voltou a estudar, eu fui presidente do Grêmio Estudantil, né? E ali a CEDUC, Secretaria de Cultura Educacional, emitia ingresso para que eu levasse os alunos. É aquele velho problema, os alunos não têm interesse pela arte, pela cultura, porque o Estado, o município, eles não fazem uma divulgação que possa dar um valor melhor à cultura. Sendo assim, eu comecei a convidar pessoas de comunidade carente, como o Complexo do Alemão, Mordo a Deus, Mordo o Estácio, Mordo a Congonha, beleza? E o negócio foi crescendo, crescendo, hoje a família Silvio Lacerda, como eu lhe nomino, tem cerca de 40 mil pessoas que eu já levei ao teatro, a maior parte, 90% deles, jamais tinham pisado numa sala. Hoje eu tenho, qualquer comunidade, você chegar, você vai encontrar pessoas que dizem que eu já entrei no teatro municipal, eu conheci o teatro municipal. Isso foi um trabalho maravilhoso, eu venho fazendo isso já há sete anos. Hoje tem cerca de 40 produtores ou mais que mandam peças para mim, a Secretaria de Cultura, a FUNARG, atualmente eu já consegui, a data a partir de ontem, eu já tenho meu CNPJ, a família Silvio Lacerda, formação de prateia cultural, voluntária, não se cobra um tostão de ninguém, nem de produtores, nem de quem vai ao teatro comigo. Entendeu? É um trabalho maravilhoso. Apesar disso, eu também venho fazendo grandes campanhas, porque quando eu convoco as pessoas para ir ao teatro, as pessoas levam um quilo de alimento não perecível, levam para uma fralda, levam neitininho, outros... Quer dizer, essa é a sua parte de voluntariado. Esse alimento você leva para uma instituição de caridade. Exatamente. Isso aí são doado para várias instituições de caridade, como a Casa Servos, lá em Itaboraí, tem a Casa Deus e Amor, que é a Casa de Recuperação de Mendigmas, e NAC, que são crianças especiais, e várias outras instituições que recebem esses alimentos, fraldas, brinquedos. Agora, em outubro, farei uma de brinquedos e chocolate para distribuir para as crianças das instituições. O serviço vem crescendo de tal forma que hoje está abrangendo quase o Rio de Janeiro inteiro. Não só o Rio de Janeiro, eu atinjo também, como São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, e já trouxe crianças até de outros estados para cá. Eu tive, em 2009, eu fiz um projeto pelo BNDES, Teatro João Caetano, e eles me cediam até seis ônibus e liberava todo o metrô para que eu trouxesse as crianças. Eu ia aos colégios municipais, estaduais, conversava com os diretores, e através disso eu levei quase 6.800 crianças assistindo a peças. Agora, o espectador que quer participar do seu grupo, dessa família Lacerda, como é que deve proceder? Como deve proceder é simplesmente pelo www.... Não, www não, é o meu e-mail. Silvio.buluca.globo.com Seria o mais fácil, tá? Silvio.B de bola, U de uva, L de lata, U de uva, C de casa, A de amor. Boluca.arroba.globo.com Mandando o e-mail para mim, automaticamente já fica cadastrado, tá? Eu remeto as peças, as pessoas escolher as peças que querem ir, tá? E eu encaminho os nomes para os teatros. Eu chego a ter cerca, às vezes, até de 20, 30 peças dentro do mês para mandar as pessoas. De todos os gêneros? De todos os gêneros. Infantismo, essa semana mesmo, eu levei quase 900 crianças para assistir peças infantis no Carlos Gomes, tá? Amanhã, quarta de humor, estarei levando 300 pessoas para assistir a quarta de humor no João Caetano, tá? Estarei com agora no... Através do nosso grande amigo João Luiz. Acervedo. Exatamente. Diretor do Oi, Casagrande. Ele já me cedeu hoje, já botou aqui, está no meu e-mail. 250 convites para me levar para uma... As canções que você dançou para mim no Oi, Casagrande, às 19h30, quarta-feira. Sexta, sábado e domingo, eu estarei com a... No Oi, Casagrande, com uma noite na lua, com o Gregório do Vivier, também levando 250 pessoas por cada dia, tá? Na próxima semana, quinta-feira, sexta, estarei com o Bete Carvalho no Maison de France. E aí, andanças? Andanças. Uma coisa maravilhosa. São 60 músicas de Bete Carvalho desde sua infância. A biografia. A biografia dela, total, será apresentada ali com 24 atores no palco, 8 músicos. Bom, Silvio, parabéns pelo seu trabalho. Isso é muito importante, formar plateias. São os nossos futuros espectadores, os filhos, os netos. Você é gente carioca. Obrigado mesmo. Mas uma coisa que eu quero esclarecer é o seguinte. Mesmo eu tendo levantado, feito esse CNPJ, que é apenas para mim ceder as cartas aos produtores, eles prestaram em conta aos órgãos estaduais, órgãos municipais. Nada será cobrado na família Silvio Lacerda. A família Silvio Lacerda é 0800, sempre será e permanecerá sendo. Mais uma razão. Ele é gente carioca. Ele ama o teatro. Obrigado, Silvio. Volte sempre. Que sua plateia multiplique cada vez mais. Os espetáculos precisam de sua opinião e a opinião do nosso povo. Não é isso? Obrigado a você, Reinaldo Resco, uma pessoa maravilhosa, o qual já tive a oportunidade também de levar grandes plateias para os grandes espetáculos que você organiza. Esperamos que nossa parceria possa permanecer para longos e longos anos. Obrigado a TV Gente do Carioca. E sempre que tiver, pode me convidar, que eu estarei pronto a atendê-lo. Será que eu mudei de nome? Era Reinaldo Resco. Pode ser meu irmão gêmeo. Fernando Resco trazendo a cultura.